O que se vai casar? Há uma grande crise, mas eles vão se casar amanhã. Quem está a ver cantar? É convidado. Lá vai a brilha, que arranja um bar jeitoso A ventre do que ela, a lhe lembrar o bem-comoço São dois amores, duas vidas tão desejadas Enquanto há de ver valores, o Chico vai de cantalas Na moraria, só falta um barriga A minha vida mora o Chico, as conversas são iguais Ai, qualquer dia, Deus ganha que isto não bote E a senhora da saúde vai ser um bocadinho demais O casamento já tem a nota marcada Embora qualquer os noivos, tenha pouco mais que dente Só intervia, a festa que ela deseja Irá toda a moraria, só na igreja Na moraria, só falta um barriga E a minha vida mora o Chico, as conversas são iguais Ai, qualquer dia, Deus ganha que isto não bote E a senhora da saúde vai ser um bocadinho demais A minha vida mora o Chico, as conversas são iguais Ai, qualquer dia, Deus ganha que isto não bote Que a senhora da saúde vai ser um bocadinho demais E a senhora da saúde vai ser um bocadinho demais E a senhora da saúde vai ser um bocadinho demais